E aí pessoal, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos de volta com Mario Galaxy, parte 50, né? Então vamos lá, já deixa aquele like, compartilhe, comente o que você achou. E vamos lá, né? Para mais uma Gameplay de Mario Galaxy. Yahoo! Ai, vamos lá. Ai, já vamos pegar umas vidinhas aqui, né? Como sempre, de lei. Olá, Mario. A princesa Pia se apaixonara por você. Ela está muito louca. Ela pegou o Marshmallow e dividiu ele em 5 pedaços para você. Para você ficar bem bonito e gostar só, né? Ele aqui, ele aqui, bigode doido. O Lu, esse Mario, ele é doidão, pessoal. O cabelo dele é marrom, castanho, né? No caso, o cabelo dele é castanho. E aí, o bigode é preto. Quem desenhou esse Mario, eu acho que ele estava Daltone. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Porque, uma coisa é diferente da outra. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Eu nunca vi, não. Eu nunca vi mais doido do que... Eu estou aqui, nem lembro onde eu estou. Não é aqui, não. Lembrei. Então, vamos lá, na Star Nifuna. É porque eu me perco. Olá, Estrela Raia. É porque eu esqueci que eu já estou aqui em cima. Aqui, olha só. Duuuu. Ela é transporte. Agora eu estou aqui no... Elmachino. Tem que fazer, não? Bataia logo no começo. Você está pipocando o negócio, não é, não pode. Não pode pipocar. Vamos lá. Agora estamos aqui. Vamos aqui fazer uma segundinha. da Pokébola de hoje, não nega a música. Segunda estrelinha. Vamos lá. Popcorn. Popcorn. Aí, olha. Katakunk. Olha, parece que o valor está bom, hein, mano? Bem-vindos ao Galaxy, não sei das contas. E aí, fadinha. Oi? Sai da live, né? Ah, sou moleque. Não foge, não. Safado. Olha, a bica e a abuna. Vai, tem umas negocia. Vamos pegar o pai, não sei o que é. Toma. Oh, oh, oh. Pessoal. Maranhão. Eita. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega. 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 Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Tê, 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 tê. Antes era um monte de cuir. Agora... Olá, olá, amigo. Vem cá, me dá uma ajudinha. Me dá outra ajuda. Meu Deus do céu. Parece que há uma mãe aqui. Larga. Moxe. Eu não estou mais fazendo isso não. E aí, me fala aí, qual é a pegada no barulho? Fling... Eu não sei, eu acho que eu tenho que pegar. Olá, gente! Olá, olá! Olá, Mossoró! Olá, Mossoró! Olá, Mossoró! Olá, Mossoró! Olá, Mossoró! E aí, Plá! Aí, Pla, 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 Pla Pla. Você era isso, complet! Agora, daqui, então vamos passar. Eu! Ah... Olha como... Bom, eu tenho que ir pra cá, mas eu não quero ir pra lá, meu. Eu quero ir ali. Tem uma... Mas tá, que merda que eles... Eles pensam que estão fazendo. Eles colocaram um negócio pra mim. Ai, eu falo nada. Não tem o que fazer, não, né? Não cai no outro lado. Que coisa pra fazer... Ele tinha que pegar e me zoar. Ele tinha, ele tinha. Ele tinha que fazer isso. Ah, eu fico como? Tá sim. Mas eu tenho que ir lá de novo, aquele cara lá... Pegar só pra... Só pra pegar menos de uma coisa. Ai, eu tenho. Oh, Chirupita, vem cá. Aca. Olá, Mossoró! Olá, Mossoró! Olá... Tem c injuries. Olá, Mossoró! Será que é uma branca verde assim? Dá, hein? Melhor não vou ali, não. Ali deve só ser uma estrela... Ai! Gripe! Ah, e agora eu virei um brioche. Ica! Vai para baixo, né? Gente, Tango e Mangá! Vamos lá! Ah, mas Edu! Não sei, ele vem para cá. Vem para cá, hein? Vem para cá, hein? Vem para cá. Dá um Reaper ali, chefe. Aí, ó. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá, hein? Vem para cá. Vem para cá. bem? почa cá, vem! Cama, ongara. Cama. Calma, calma. Olá, Mossaro, vem cá. Ui, Mossaro, não meia aqui. Vem cá, Mossaro. Vem cá, Mossaro. Olá. Vem, Massaro. Aqui, eu vou aqui, ó. Vem pra seguir, vem. Ai, socorro. Vem me pegar. Ae, garota. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ei, 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 ei. Todo mundo aqui. Todo mundo querendo pegar. Não, não pode. Não pode, não pode, não pode. 'llhammer e Verda, não pode. Aqui, ó. Vem cá, vem. Alright, George listened to. Yeeee! Let's go people! Ra части da minha lí 3000. Uh. Oh, pouf. Oh, pouf. Oh, pouf. Eita, toma! Ó, custe! Ó, custe! Vai lá, coca de concreto! Ah, cavalo, que concreto! Ah, cavalo, que concreto! Traa, poca concreto, a faccio! Vai, bocete! Vou escadrú sonico, porque eu não vou dar uma mão. Volem, ó, ó! Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! Volem, ó, ó! Tá chato, hein? Aí, ó! Soco! Agora me jogue aqui, ó! Porque esse brinquedo aqui eu já não vi aqui, eu não gostei! Olá, Mossoró! Vem cá, vem! Vem, Mossoró! Aqui, ó, bonito, ó! Mais aqui, mais aqui, mais aqui! Mais alto, mais alto! Mais alto! Assupando, mais alto, mais alto! Mais alto, mais alto! Mais alto, mais baixoental! Mais alto, mais alto! Nossa, esse aqui. Mostraram aqui outro. Vem, vem. É isso aí, garoto. Vai ser tão bonita. Você aí, vem. Nossa, olha aí. Zipi, Zipi. Vamos lá, vamos lá. Acabar! Vou de abelhinha. Ei, trocou. Que medo! Esse é jogo de... Esse daí veio uma macumba. Tá bravo. Cê sabe, né? Bom, galera, concluímos a 50. Agora, até mais. Se inscreva no canal, deixa aquele like. E até a próxima. Fui!